O Globoplay é um dos serviços de streaming que mais tá trazendo muito filme massa aí pro catálogo deles e então eu vou aproveitar e trazer pra vocês aqui três filmes disponíveis no Globoplay sobre investigações eu vou trazer uma investigação baseada em fatos, uma fictícia mas muito pesada, muito séria e uma fictícia aí bem mais aventuresca pra gente se divertir mais, tá certo? Fica comigo aí Eu vou começar essa lista aqui com Terra Selvagem, dirigido pelo Ty Sheldon e protagonizado por dois personagens aí do universo Marvel o Jeremy Renner que faz o Gavião Arqueiro e a Elizabeth Olsen que faz a Feiticeira Escarlate Aqui no filme a gente tem um caçador que tá em busca de um predador que tá matando todo o gado lá do local dele que é num gelo muito inóspito, só que ele acaba encontrando o corpo de uma jovem com sinais tanto de estupro como de violência e isso acaba despertando um trauma do passado dele e por isso ele acaba ajudando essa gente do FBI interpretada aí pela Elizabeth Olsen a investigar esse caso a gente tem esse filme que é muito incrível e infelizmente ele foi pouco visto por causa aí do escândalo do Harvey Weinstein esse foi um dos últimos filmes a ser distribuído pela empresa do Harvey Weinstein e isso prejudicou muito a exibição desse filme, até ali na campanha do Oscar mesmo em 2018 a gente teve muitos problemas de exibição esse filme ele é impressionante porque ele tem uma história muito simples, a investigação de um assassinato só que ele trabalha tantas subcamadas que ele fica um filme muito denso então a gente tem toda uma questão de sentimentos humanos porque a gente tem ali trabalhado muito forte a perda, o luto a gente tem os sentimentos de vingança e justiça sendo bem contrastados também e isso é uma coisa que deixa o filme, a gente fica se sentindo pesado mesmo e além disso ele tem toda uma crítica também com relação tanto ao tratamento que é dado aos nativos americanos lá nos Estados Unidos quanto às mulheres, eu recomendo para você, assista a primeira cena se a primeira cena, por mais pesada que seja, lhe fisgar, você vai adorar esse filme se fizer você se sentir mal e você acabar não gostando muito, é melhor passar porque é uma pedrada no estômago, vale muito a pena ser assistido o segundo filme que eu vou trazer aqui é o mais aventuresco, mais puxado para o thriller anjos e demônios, ok, não me crucifiquem, deixa eu falar um pouquinho a gente tem a história do professor Robert Landon, agora ambientado na Itália, onde o Papa morreu e o conclave vai se reunir para escolher o novo Papa só que os quatro cardeais preferidos para substituir o Papa, os preferite, como é chamado eles são sequestrados, e aí a gente tem assassinatos, tem o retorno dos iluminados e até planos para explodir o Vaticano por completo por que eu trouxe esse filme para aqui? Primeiro, essa franquia de filmes do Dan Brown aliás, franquia de livros do Dan Brown, que é adaptada para o cinema pelo Ron Howard com o Tom Hanks como protagonista, ela é muito conhecida quem é que nunca ouviu falar do Código da Vinci? Ok, a gente teve o Código da Vinci, que foi o primeiro filme a ser adaptado e o filme, convenhamos, tem muitos problemas só que aí a gente teve mais uma adaptação de uma obra, dessa vez o Anjos e Demônios e aqui a gente vê uma evolução muito forte a gente tem o roteiro em si foi escrito para apresentar as coisas com mais calma então a gente consegue assimilar tudo, a gente tem diálogos melhores a própria direção do Ron Howard, que não é um diretor tão brilhante assim conhecido mas ele se sente muito mais seguro para fazer planos abertos para trabalhar melhor a própria fotografia mesmo de mostrar o exterior bem iluminado e o interior das igrejas tudo muito mais escuro, para mostrar como o Vaticano é aquela coisa reservada aquela coisa mais escondida mesmo e com exceção aí dos atores que estão meio no automático mas a gente não espera tanto disso num filme como esse a gente tem um thriller de investigação funcionando muito bem tanto que a gente sente muito porque tem horas que o Robert Landon está falhando você não espera que o protagonista vá falhar e além disso, todo mundo, menos os protagonistas no caso o Robert Landon e a mulher que está com ele ok, Dan Brown não faz mais isso mas eles são os únicos que a gente não suspeita porque eles estão investigando então todo mundo está ali suspeito e eu destaco ainda a atuação do Ian McGregor que também está muito bem ali como o Camerlengo do Papa para fechar essa listinha eu vou trazer aí o filme baseado em fatos que é o Spotlight Segredos Revelados esse filme que ganhou o Oscar de melhor filme ali em 2015, se eu não me engano e ele traz uma história muito pesada também por coincidência envolvendo a igreja também onde a gente tem uma equipe de jornalistas que é a equipe Spotlight eles são designados a investigar uma quantidade excessiva de denúncias de abuso sexual, de pedofilia por parte de sacerdotes da igreja católica e essas denúncias acabam sumindo acabam não dando continuidade e aí eles vão justamente investigar o que está acontecendo só que à medida que eles vão cavando isso eles acabam chegando numa verdadeira rede de acobertamento de crimes desse tipo que envolve até o Vaticano então é uma coisa que escalou num nível que eu imagino que nem eles imaginavam que isso ia acontecer e a gente tem aquela fórmula ali de filme jornalismo investigativo com a coleta de dados a parte dos depoimentos todo o modus operandi de uma equipe jornalística que está aí investigando mas a gente tem cada personagem da equipe com uma personalidade muito forte e a gente tem muitas diferenças entre um e outro mas eles funcionam muito bem juntos sem falar no tema que é uma coisa que chama muita atenção e que deixa a gente assim com aquela ânsia de asco é difícil acompanhar um tema como esse mas que o roteiro trabalha muito bem a gente tem diálogos maravilhosos tanto que por que não o filme também ganhou o prêmio de melhor roteiro daquele ano melhor roteiro adaptado então vale muito a pena também ser conferido se você não viu se você viu vale muito a pena ser revista também fechamos então se você gostou se inscreve deixa um like comenta aqui embaixo quais desses filmes você já assistiu se você tem outros filmes para sugerir tá certo? sou o Nino Martins e fico por aqui até a próxima tchau tchau